E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, hoje voltando rapidinho aí com notícias sobre o tal Team Battle Aquela batalha de time, será que vai ser mesmo? Bom, hoje a gente acabou de ter uma novidade, acabou de sair uma novidade Vazaram mais duas imagens nos fóruns da Supercell E eu vou trazer pra vocês as duas imagens, são essas que vão aparecer Bom, antes eu vou mostrar pra vocês os posts dos moderadores É isso daí, o Team colocou, talvez eu deia deixar uma nova pista em algum lugar Isso faz uma hora galera, acabou de acontecer E aí ele colocou ali depois uma outra mensagem respondendo um cara Ele colocou, era uma pista? O cara falou, está em algum lugar E na verdade o cara perguntou onde estava E aí ele colocou, está em algum lugar E aí o Leti comentou ali, fazendo aquela zoeira que a Supercell sempre gosta Falou, sério? No blog de fevereiro de 2016? Mas ninguém vai achar isso E aí, vasculhando, eu vi que ele colocou embaixo, apagadinho, escrito brincando Então não estava no blog de 2016 Mas, vamos aí, vou mostrar pra vocês as imagens que vazaram agora Agora, são essas daqui galera, essa aqui parece que é um C ali em cima E embaixo parece um B Então, embaixo poderia ser Battle realmente Em cima, a galera não sabe aí muito bem o que quer dizer Mas já estão fazendo algumas imagens Juntando algumas imagens com uma outra que vazou também Que eu vou mostrar pra vocês agora E aí dá pra ter uma ideia mais ou menos Essa parte de cima aí galera, que tem a voltinha de um L, de um C E ali um pontinho, parece um L, né galera? Não dá pra saber muito bem Mas, a galera já montou ali essas duas imagens Uma do lado da outra E aí chegou a esta conclusão que você vai ver agora nessa imagem Que fica ali muito próximo de ser um Clam Battle Seria uma batalha de Clam? Como seria isso daí? Um botão de batalha de Clam? Será que eles acharam que a gente entendeu errado o Team Battle E mudou pra Clam Battle? Ou será que é uma zoeira? Tem muita gente falando que era clickbait, mano Vai saber, né rapaziada? O que eu sei é que é diferente dessa imagem que vazou anteriormente Será que a Supercell tá fazendo uma pegadinha com a gente? Será que é uma pegadinha? Ou será que não? Será que eles vão ter dois botões diferentes? Team Battle e um outro tipo Clam Battle? Pra brincar? Não sei, eu sei que é bem diferente dessa imagem A gente vai ter aí que tentar entender Qual a... Se eles vão colocar alguma outra imagem vazando Pra gente poder ter uma noção mais clara do que é Ou se a gente vai ter que esperar pra poder descobrir isso daí O que eu sei é que pra mim parece que são dois botões diferentes Isso pra mim ficou muito claro Agora, se era um botão Team Battle E eles entenderam Puta, os caras tão achando que é batalha contra outros clãs Entenderam errado E aí de repente eles mudaram o nome Em vez de Team colocar um clã Vai saber, é uma possibilidade De repente eles mudaram de Team Battle para Clã Battle Mas isso a gente vai saber Ou com uma nova dica que vaze aí Ou então esperando os sneak peeks Bom, aparecendo alguma coisa nova Eu venho correndo aqui trazer pra vocês Então fica ligado Porque... A gente não sabe, né? A qualquer momento pode vazar alguma coisa Ou não Um abraço galera, tamo junto Se inscreve no canal pra não perder mais nada É nóis, um abraço Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda